Estamos em 2024, mas pendências de 2023 ainda são desafio para os produtores. E é o seguro rural, é um deles. Os recursos são muito aquém do que o setor pede. Lembrando que a safra de verão deste ano está com a produtividade comprometida devido ao fenômeno Ninho. Veja só. A Junta de Execução Orçamentária do Governo Federal negou a suplementação para o seguro rural solicitado pelo Ministério da Agricultura e Pecuária no valor de R$ 500 milhões. Tínhamos uma expectativa fundada, porque havia uma pré-disposição anunciada de termos uma complementação de R$ 500 milhões para que se fechasse pelo menos aquilo que se previa de contratos de seguro rural. E esses contratos não eram nada excepcionais. É para manter o nível de área assegurada que nós temos, que é baixo em relação à nossa área total. Nos surpreendeu, ficamos muito frustrados com a negativa. No mesmo período, entrou em votação a Lei de Diretrizes Orçamentárias que definiu o plano financeiro para o próximo ano. A surpresa para o agro foram os vetos do presidente Lula em relação à verba destinada para o seguro rural. Na prática, eles podem comprometer o orçamento com o contingenciamento de verba destinada ao seguro rural. Nós garantimos que na LDO ficasse bem estabelecido que verbas para seguro rural, para defesa animal e vegetal, a nossa defesa sanitária, e recursos para a questão nossa da assistência técnica e da pesquisa, esses quatro setores, não fossem contingenciados. E o presidente vetou esse item, ou seja, criando a possibilidade de que esses recursos possam ser suspensos durante um período. E nós vamos trabalhar disso. Inicialmente, foi destinado mais de um bilhão de reais para o programa de subvenção rural. Mas o PSR teve uma redução no orçamento, caindo para 933 milhões de reais. E esse valor é somente a metade do necessário para cobrir os produtores, segundo um estudo divulgado pela CNA. Para 2024, o número de produtores cobertos pelo seguro também foi reduzido, caindo para 69 mil, enquanto em 2023, esse número foi de 70 mil produtores cobertos pelo programa. E a queda no repasse do recurso não poderia vir numa hora mais difícil para o produtor. Enfrentando os problemas climáticos desde o ano passado, a categoria ainda não se viu livre das consequências desse problema. O ex-ministro da Agricultura destacou que a queda no recurso para o seguro rural diante dos problemas climáticos pode ser mais oneroso para o governo, uma vez que lidar com as consequências dos problemas gerados pelos efeitos climáticos afeta não só o agro, mas toda a cadeia produtiva que depende do campo. Então é uma burrice. É muito mais barato colocar recursos que ajudem na fundamentação do seguro no plano de safra, porque isso assegura o produtor rural, o banco, o vendedor de sumo, o comprador, todo mundo fica assegurado. E o Tesouro também fica livre desse processo. Para esse especialista, a saída para enfrentar a escassez nos recursos e também os problemas climáticos pode estar no melhor aproveitamento em tecnologias já existentes. Há muito para fazer. O que eu creio que a gente chega agora num ponto é assim, não há mais dúvida de que a gente precisa de uma gestão de precisão cada vez maior e mais intensa. Uma melhor relação com relação ao mundo digital, aplicado ao conhecimento, desperdício é crime dos insumos, uma mecanização de alta precisão e as práticas efetivas do plano ABC.